Eu não sabia que vocês eram irmãos? Eu não sabia. Tem muita gente que não sabe e tem muita gente que sabia antes de eu saber. Como é que é isso? É que meu pai, né, quando me fez, e fez o Zé Filipe também, fez o Zé Filipe quatro aninhos antes, e aí quando eu nasci, eu não lembro direito quando eu nasci, né? Acho que ninguém lembra direito quando nasceu, mas eu não tenho essa lembrança forte, né, de ter o Zé, assim, eu digo, uns quatro anos, uns cinco anos, quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, que eu já corria, do meu irmão, que eu já tinha manhã pra sobreviver na casa do meu pai, aí que eu fui pra lá, e aí que eu soube que eu tinha irmão. Eu lembro que o Arnica, né, que trabalha com o Zé, ele que veio me apresentar, meus irmãos. Vem cá, o Arnica te apresentou pro seu irmão, chama o seu irmão aqui, deixa eu apresentar vocês dois de novo. Salve de paz, Zé Filipe. E o João Guilherme, agora sim, senta aí. Apresentados por Arnica e Fábio Pochá. Rapaz, agora mudou de nível o negócio. E o Arnica é o seguinte, o Arnica trabalha comigo até hoje. Ah, ele tá bom com a vovó, né? Ele começou a trabalhar com minha avó, hoje... Ele faz segurança, pra mim. O Arnica tá aí, não, né? Tá aí, ele faz um negócio de segurança diferente. Cadê o Arnica? Cadê o Arnica? Pera aí, tá aqui, tá vindo. Olha que coisa maravilhosa. Olha, olha só o Imposto do Arnica, que isso. Tudo bem, né? E aí, beleza? Tudo certo? Senta ali um pouquinho. Olha o Corrente, ó. Meu fã. Mostra pra ele, deixa eu olhar. É Corrente minha que é bom ou nada, né? Mas se for o fã que deu. Se for o fã que deu, olha o microfone. O Arnica é o seguinte, ele tem um jeito de... Quando dá muvuca em aeroporto... Diferenciado, né? Conselho é diferenciado. Ele espanta a turma, é no bafo mesmo. Ele fala... Gente, cai quatro. Bem diferente. Fora quando tira o sapato. Quando tira o sapato, quando tá uma coisa um pouco mais assim. Tem muita gente, né? O bafo não adianta. Ele fala assim... Ó, gente, todo mundo sai daqui. Daí todo mundo cai no chão. Não, isso ele usava também. Quando todos os irmãos... Fazendo bagunça, ele tirava o sapato. Todo mundo ia dormir na hora. Ó, Arnica, eles dão muito trabalho? Até hoje. Até hoje? Mas, claro, mas hoje é um trabalho por causa das fãs, né? Fala pertinho do microfone. É, não, perto das fãs. É, não, é pra não corroer o microfone. Pra não dar maresia aí. Casa de família isso aqui. Não, é casa de família. Não, mas... Dá trabalho assim... Desde infância, né? Eles sempre foram... Desse jeito aí, né? Autêntico. Tá com vergonha. Autêntico. Vai, Arnica, mas o que que fã maluco já fez que você teve que separar? Já rasgou blusa, já fez isso? Do Zé Felipe, já. Ih, ó, jogou na tua cara que não rasgaram tua blusa. Já rasgaram blusa. Mas sabe qual é a questão? Ele não me acompanha, pô. Ele não dava conta. É verdade. Não, porque são carreiras, assim, diferentes. O Zé na estrada, né? Agora, com relação à infância deles... Aí fica mais fácil de me contar. Tipo o quê? O João Guilherme, por exemplo. O Zé Felipe batia nele... Pô, ele parece o Peter Griffin também da família. O Zé Felipe, quando batia no João Guilherme, aí eu falava... Ô, Zé, não bate no João lá. O João falou assim, ó. Ele tava chorando. Quase morrendo. Não bate nele, ele falou assim... Ó, Arnica, não entra nem briga de família, não. Ele, que isso é paiano. Tá quase morrendo. E não deixava você separar. Não deixava você separar. Vocês brigavam muito, então? Brigavam de muito. Não, é de diversos motivos. A maioria, da verdade, das brigas que tinham era mim e João. E essas fãs aí não sobrou nenhuma pra você? Nunca, não? Pra gente não sobra, né? Pra gente não sobra. Ele é guloso, né? Uma salva de palmas para o Arnica, senhoras e senhores. Obrigado, Arnica. O Arnica, ele é veaco. Vai na cara. Ele tá assim, mas ele só anda de preto pra dar uma afinada. Vai ficar mais furo. Sei. E aí Tchau, tchau. E aí